Olá, tudo bem? Eu sou a Sara Teixeira e você está no Giro da Educação. Confira agora as atividades que ocorreram durante o mês de julho e agosto. Roda a vinheta! Receber os nossos alunos é uma tremenda festa. Com eles, desfrutamos momentos divertidos, diferentes e de muito aprendizado. Nossos alunos não apenas amam seus avós, como também dedicar um dia especial para homenageá-los com músicas emocionantes. Pensando em todos os princípios e valores que a Educação Adventista promove, o Colégio Adventista do Gama realizou ações, como por exemplo a campanha de doação de sangue para um aluno que foi diagnosticado com um tipo raro de câncer. Para saber mais, clique no card aqui em cima. A Educação Adventista valoriza os laços familiares. Pensando nisso, preparamos momentos divertidos e repletos de atividades especiais para comemorar o Dia dos Pais. Essa homenagem ficará eternamente registrada em seus corações. As saídas pedagógicas são oportunidades únicas de crescimento e aprendizado, ampliando os horizontes dos nossos alunos e enriquecendo seus conhecimentos e experiências. Está aberta a temporada de matrícula e rematrícula. Isso mesmo, o lançamento de matrícula aconteceu para a nossa equipe administrativa com um tema diferente, um Natal fora de época, promovendo a união dos nossos colaboradores. E aí, curtiu? Esse foi o Giro da Educação do mês de julho e agosto. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Hashtag fui!